O programa a seguir. Não é recomendado para menores de 18 anos. Sem noção, hein? Sem noção! Bom, então hoje nós estamos aqui com o Vi Sem Noção para você, diretamente do Guarujá. Eu estou aqui agora num desafio. Eu vou jogar uma partida de xadrez com o craque do surf, que vocês vão conhecer logo mais. Mas por enquanto, é um desafio. Vamos ver quem pode, entendeu? Porque aí pode. Meu nome é Spode. Aí pode. Beijos aí me ligando aí. Eu tô sempre ligado. É. Isso aí, sempre ligado. Então, quem sai? Eu saio? As brancas saem, é isso aí. Então, vamos lá. Pode me detonar no xadrez, que no surf depois deixa comigo. Puxa! Vocês, seus joguinhos! Perigoso, hein? Perigoso! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Vai! Pegar uma do iniciante que vai nos saltos no sul! Pega a onda mesmo! Vai! Manda a fé mesmo! Onda que louco mesmo! Pode ressuscitar! Muito louco! Que ansiedade! Olha que louco! Pega o maior tempão! É o inverno! Eu sei que o meu mandou bem, mas eu fico que tá na prancha! Você tá na câmera! Não, eu aqui ó! Eu mal aguento ficar na frente da cama E aí a gente viu uma prancha! Eles são! Meu Deus! Bibi, 15 minutos! Você pegou o som da boa! Eu não sei se deu com a prancha! Você tá... Jornando aéreo 360 já! Jornando aéreo 360! Vamos aí! A gente tá me ligando daí! A gente tá aqui no quadro já! Passando um vídeo de boa! Tupando, entendeu? Continuando a onda! E já é! Tudo nosso! Tudo nosso! Tchau! O que? Chega velho! Não. O que? O que é? Sem moçãão! Sem moçãão! Música 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 Sem noção, hein? Sem noção! Mais um sem noção, convivir, pode crer, pode crer? Então, gente, o que eu tenho pra dizer pra você agora é o seguinte, liga pra mim, beijos, vai me ligando, sabe por quê? Eu preciso do seu patrocínio, eu preciso do seu patrocínio, eu quero que você me patrocine, me ajude, pra que eu tenha muita verba, pra poder fazer vários programas muito loucos, a maior vibe só pra você, entendeu? Então, mas eu te vi sem noção, convivir, pode crer? Porque, ai pós, my name is pós, ai pós, vai me ligando, ó, pega o telefoninho e liga pra mim, 8131-1754, liga pra mim, 8131-1754, vai, liga pra mim, é só ligar, 8131-1754, beijos, vai me ligando daí. Ou se não, você pode também, se quiser, você pode teclar, você pode mandar e-mails pra mim, ó, por favor, fica à vontade pra mandar e-mails, não se sinta acanhado não, mas liga pra mim, 8131-1754, liga pra mim, vai? Vamos, anuncia meu programa, anuncia, me dá patrocínio pro meu programa, estou selecionando patrocinadores, estou selecionando pessoas, estou dando oportunidade pra que você venha e patrocine meu programa. Mas então, veja bem, estou lhe dando oportunidade, venha e me patrocine, 8131-1754, entendeu, amor? E beijos, vai me ligando daí, isso. Ou se não, manda um e-mail pra Just V, entendeu, que a gente marca uma reuniãozinha e a gente conversa, pode crer? Se não, vai me ligando, beijos, vai me ligando, vai me ligando, entendeu? Because, ai pós, my name is pós, ai pós, vai me ligando. É, não vai me ligar, vamos lá. Tipo, tem este responsibilities. E o chão Porque I Pote My name is Pote I Pote Finição Convivir Pode crer Tá me ligando daí Corre, 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 corre Puta que pariu Pra fora Luz de silêncio Luz de silêncio Luz de silêncio Obrigada Luz de silêncio 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 Você não vai me ligar? Me liga! Ou manda um e-mail www.justtv.com.br Me liga 11-81-3-1 D-U-U-S-T-S Vamos lá. 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 Vamos lá.